Tem operação acontecendo, vamos chamar ao vivo o Matheus que está acompanhando, está na região ali dos camelódromos em Campinas. É uma operação para reprimir o comércio ilegal de produtos eletrônicos. Matheus, bom dia pra você. Oi Manu, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. É uma operação da Polícia Federal com a Receita Federal, que cumprem neste momento vários mandados judiciais. Ao todo, são 76 mandados judiciais de busca e apreensão, além do sequestro de veículos. Essa operação de hoje é um desdobramento de uma outra operação, que foi iniciada a partir da prisão em flagrante de vários transportadores de mercadorias, especialmente eletrônicos, sem os pagamentos devidos de tributos. Então, hoje, aproximadamente 300 policiais federais, 133 servidores da Receita Federal, entre auditores fiscais, analistas tributários, cumprem neste momento 76 ordens judiciais de busca e apreensão e também de sequestro de veículos. Não só aqui em Goiás, mas também no Tocantins, Mato Grosso e Amazonas. Os crimes investigados são de descaminho, organização criminosa, invasão de divisas, incitação ao crime e lavagem de capitais, tanto aqui em Goiás, como disse, como nesses outros estados também. Então, os alvos neste momento são os camelódromos aqui da região de Campinas. O Sidney está mostrando para a gente que, além da Receita Federal, policiais federais também prestam esse apoio. As lojas, várias lojas já foram abertas, inclusive, os lojistas ainda nem chegaram. E os que estão chegando estão dando de cara com as viaturas nesse momento. E, claro, que já tem os alvos específicos. É um trabalho conjunto, um trabalho feito com uma apuração, com uma investigação que já vem de outra operação. Então, quando as lojas estão sendo abertas, as portas aqui do camelódromo estão sendo abertas, os oficiais já têm algumas lojas específicas, já têm os alvos específicos. Lembrando que são portas grandes de metal, então, até por isso, eles utilizaram alguns equipamentos para poder arrombar, fazer esse arrombamento na manhã de hoje. Segundo as investigações, inclusive, Manu, essa organização criminosa é composta por diversos integrantes, possui divisão de tarefas especializadas entre membros e as empresas envolvidas que realizavam a movimentação financeira, que pode ser milionária, inclusive, tratando aí de milhões de reais. Eles também utilizavam criptomoedas para realizar as transações ilegais e lavagem de dinheiro oriunda dos crimes praticados. Os prejuízos aos cofres públicos, segundo o que foi apurado, o que está sendo apurado até o momento, pode chegar até a 80 milhões de reais. Daqui a pouquinho, a gente volta. São valores relacionados à sonegação de tributos. Daqui a pouquinho, eu trago mais detalhes aqui do Camelódromo de Campinas, onde esses mandados estão sendo cumpridos. Manu? Obrigada, Matheus. Matheus ali trazendo para a gente as informações, o cinegrafista mostrando as imagens ali dessa movimentação toda, então, na região do Camelódromo de Campinas. Essa operação que está sendo realizada pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal. E, claro, a gente vai atualizando você aqui conforme as informações forem chegando, tá bom? São imagens ao vivo, do lado direito aí do seu vídeo, desse momento ali, ó. As equipes estão dentro dos camelódromos, uma unidade, pelo menos ali, do Camelódromo de Campinas e estão acompanhando ali, pedindo informações, cumprindo esses mandados de busca e apreensão para poder levar esse material que está sendo encontrado e apreendido na região do Camelódromo. Mais viaturas por ali, essa movimentação que, inclusive, chama a atenção das pessoas em volta, né? Fica todo mundo ali curioso para o que está acontecendo. A gente vai te contando conforme for atualizando, tá bom? Então...